Olá, olá, pessoal! Boa noite! Fala, Marcão! Tudo bem? Deixa eu dar um... Já tinha te respondido aqui. E aí, pessoal? Tudo legal? Bem-vindos às nossas lives de moda. Nós vamos ter agora, a partir de agora, boa noite, Filipe, Júlia, tudo bem? Boa noite, boa noite! Pessoal, sejam bem-vindos à nossa série de lives que nós vamos ter agora. Fala, Fê! Que bom, Filipe, que bom! Miro, bem-vindos, bem-vindos, pessoal do YouTube também. Marcos, que tá aí, que legal, pessoal! Essa série, nós vamos ter dez lives seguidas, começando hoje com a nossa live. E nós vamos... Fala, Israel, bem-vindo! Nós vamos fazer lives de Antônio. Boa noite, aqui no YouTube. Nós vamos fazer dez lives. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta dessa semana. Segunda, sexta da semana que vem. E na outra semana, nós vamos fazer o lançamento do cenário da moda masculina. É uma semana com conteúdos muito legais, mas agora, pra aquecer essas duas semanas, nós vamos ter lives todos os dias, às sete e meia. É um prazer ter vocês aqui. Lives rápidas, mais leves, sempre com conceitos legais e práticos pro nosso dia a dia. Meu nome é Marcio Sallen, eu sou dono e diretor de criação de uma marca de moda masculina, que chama Bispo, e eu ajudo homens a se vestirem melhor. Tá bom? Então vamos começar. Fala, Luna, querida! Vamos começar, portanto, o nosso conteúdo de hoje. Fala, Otávio, boa noite! Emerson, boa noite! Muito bom ter vocês aqui. Muito bom mesmo voltar com as nossas lives e rever vocês. Hoje, o assunto que eu trouxe pra vocês é uma coisa que eu recebo perguntas. Aqui já tava, desculpa, no YouTube já tava direto o tema. Agora já estão aqui. Só pra dizer pra vocês que é o ambiente que eu tô. Eu tava fazendo umas lives no meu escritório, na minha agência, só que agora fui proibido de fazer lá. Então fala aí, Otão, querido! Otávio! Então fui proibido de fazer lá. Tô fazendo aqui no quarto do meu filho, que a internet é um pouco melhor. A gente não pode mais entrar no prédio por causa da pandemia, essas duas semanas da fase roxa. Então eu trouxe as minhas coisas hoje cedo e vou tentar, vou fazer por aqui. Se falhar um pouquinho, o sinal depois volta. Tá bom? Então, muito feliz de vocês estarem aqui. Vamos começar, portanto, a nossa live de hoje. Fala, Marcos! Como os homens podem usar calça de alfaiataria? Tem muita dúvida sobre a calça de alfaiataria. Abraço, Ailton. Tem muita dúvida. Ah, mas eu uso com camiseta, eu uso com camisa, eu posso pôr sapato, põe o tênis. Ela tem que ficar mais justa no corpo. Como é que funciona e no inverno? Como é que eu faço? É a mesma calça do terno? Bom, é isso que nós vamos conversar hoje nessa live objetiva e rápida pra vocês. Fala, Douglas! Bem-vindo! Marcos Nunes também. Então, vamos começar. Como, portanto, a gente deve usar a calça de alfaiataria? Só lembrando, fala, Adriano! Só lembrando pra vocês, a calça de alfaiataria parece aquela calça de terno. Sabe? Que é feita de tecido. Que legal, Adriano! Ela parece a calça de terno, mas, na verdade, ela é uma calça adaptada do terno, né? Não é o mesmo corte que você usa pro terno que você vai usar pra calça de alfaiataria. Nós vamos conversar agora. Essa foi a imagem que a gente colocou hoje. Opa! A imagem que nós colocamos pra chamar vocês hoje. Ó! O jeans, pessoal, é o porto seguro do homem. Vamos começar batendo esse papo. O jeans é o que faz todo mundo. Eu tô de jeans hoje também. É o que você sabe que você pode combinar tudo. Você pode pôr blaze, você pode pôr camiseta, você pode pôr camisa social, você pode pôr cardigan, você pode pôr mara, você pode pôr golau. O jeans é o coringa. Vai com tudo. Mas também faz com que a gente fique muito na zona de conforto. Então, a calça de alfaiataria, eu tenho várias, eu adoro calça de alfaiataria. Ela é um excelente caminho pra você inovar o seu look, o seu visual. Fora o que ela cai bem. Fala festa! Tudo bem? Fora o que ela cai bem, a calça de alfaiataria. Então, portanto, boa noite. Portanto, considere isso no guarda-roupa de vocês. Calça de alfaiataria. Tá? Então vamos ver os pontos principais que nós temos sobre ela. Então o jeans, como nós falamos, falamos, acabamos de falar, sempre o jeans é o porto seguro. Olha lá. Você põe com qualquer coisa, você vai ficar bem. E no pé também. Você mistura com tudo e fica bem. Vamos agora dar um passo. Vamos criar. Fala, Irlã, querido. Boa noite. Fala, Materon. Tudo bem? Então, gente, é assim, ó. Que nem a festa tá falando. A calça de alfaiataria é elegante e nunca sai de moda. Exatamente isso. A calça de alfaiataria, você vai usar, pode ter certeza, que se você comprar uma calça de alfaiataria bem cortada, boa pra você, você vai usar direto. São as que eu tenho, eu uso sempre. No meu Instagram, eu tô postando alguns looks e os dois que eu postei ultimamente foram de alfaiataria. Legal. Vamos lá. Fala, Rafa. Tudo bem? Ô, Rubene, querido, é você. Não sabia. Então, vamos lá. Vamos seguindo o nosso conteúdo. Claro que lembro. Que bom, Rubene. Gente, a calça de alfaiataria masculina pode substituir o jeans de cada dia, agregando valor e personalidade ao seu visual. Vocês vão ver aqui, fala, meu irmão, querido, vocês vão ver a quantidade, a quantidade de looks que eu vou mostrar pra vocês, batendo aqui rapidamente, pra você usar a calça de alfaiataria. Tá? Como é boa e não tem, no final eu vou falar pros mais gordinhos, pros mais altos, pros mais baixinhos, como eu, a vantagem da calça de alfaiataria. Fala, Ricardinho. Então, vamos seguindo que o conteúdo tá bem legal e rápido. Tá um conteúdo expresso pra vocês. Vamos lá. Portanto, olha aqui, você já vem do calça de alfaiataria. Começa a reparar nos looks. Aqui ele juntou o terno, só que o terno da direita, ele tem um padrão mais ousado. Então, sim, você descola a calça e depois pode ficar só com a calça, como pode usar o blazer separado. E aqui à esquerda, uma belíssima calça de lã de alfaiataria. Opa, Ricardinho. Uma belíssima calça de lã com uma bota, com uma Chelsea, uma bota Chelsea. É maravilhoso. Então, você... Vamos lá, Marcelo. Fala, seu terno. E aí, meu? Tudo bem, tia Lô? Então, olha o padrão visual da calça. A gente tem muita opção pra todo mundo que gosta de usar calça de alfaiataria. Vamos lá. Lã fria, exatamente isso. Essas calças, na sua maioria, são feitas de lã fria. Porque ela não esquenta muito, a não ser que o tecido seja um pouco mais pesado. Vamos, então, ver os pontos. Invista na modelagem. Gente, queria conversar com vocês. Na calça de alfaiataria, a modelagem é muito importante. A modelagem, ela deve ser um slim fit. Ela deve acompanhar as linhas do seu corpo, mas não ficar muito, muito agarrada ao seu corpo, marcando o cos, ou marcando a virilha. Não é esse o propósito. Mas ela é uma calça que caminha pelas linhas do seu corpo. Então, modelagem é muito importante na calça de alfaiataria. Tá? Como vocês estão vendo. Vocês vão ver várias referências aqui. Ó, calça de alfaiataria com casaco, tilã, com pullover. Olha que bonito. Com tênis branco. Tudo isso nós vamos falar rapidamente agora. Pra vocês verem. Então, fala, Catani. Tudo bem? Ju, querida, bem-vinda. Então, a calça de alfaiataria, ela deve acompanhar as linhas do seu corpo. Depois a gente vai falar do comprimento da barra. Eu tô falando o ajuste pro seu corpo, tá? Então, primeiro ponto. Não é uma calça pra você usar larga. Às vezes, a do terno é um pouco mais larga. Não é a proposta da calça de alfaiataria. Ela deve estar no seu gancho, não deve sobrar muito gancho na parte inferior, tá? Ela tem que estar na sua cintura, porque muitas vezes ela é usada sem cinto. Ela tem que marcar a sua bunda também. Ou seja, é uma calça ajustada acompanhando a linha do seu corpo. Por isso que ela é tão usada e fica muito bem em todo mundo. E pelo tecido, pela lã fria, ela se acomoda ao seu corpo, o que é muito legal. Como usar a barra da calça de alfaiataria? Gente, usar na... Exatamente, ó, usar... O Ricardinho tá falando usar sem sobra de tecido. É feio, porque às vezes a calça do terno tem um pouco de sobra, né? Porque é uma calça mais social. A calça de alfaiataria, ela acompanha o teu corpo. Então, não tem... No cavalo, fica muito feio aquela calça sobrando. Não tem um espação do cavalo porque a pessoa quis adaptar. Quer adaptar a calça de terno? Excelente! Você não usa mais o terno? Usa o blazer separado, pega a calça de alfaiataria e leva pra um... Pra ajuste, pro costureiro seu. Ele vai fazer isso perfeito. Todas as minhas eu levo pra ajustar e nem pago caro. Vale muito a pena porque você ganha uma calça que vai usar sempre. Fala, Benilton, bem-vindo! Então, como usar a barra? A barra é na altura do tornozelo. Não é pra subir, é próximo ao tornozelo. Tem que mostrar o sapato ou o tênis que você está usando. Mostra um pouquinho do calcanhar. E aí, Benilton, mostra um pouquinho do calcanhar também. Qual o melhor sapato para usar a calça? O Ricardo está perguntando. Vamos ver? Já! Já, já! Vamos ver. Vou responder todas as dúvidas com relação à calça de alfaiataria. Vamos lá! Fala, Júlio, querido! Marcos, bem-vindo! Vamos, então, lembrando vocês, nós estamos aqui no Instagram e também no YouTube. Como usar a barra? Ó, para muitas pessoas, essas duas barras estão curtas demais. Tá? Então, o ideal que eu recomendo é na altura do tornozelo. Vocês estão vendo ali, ó, o ossinho da perna? Estão vendo nessa imagem o ossinho aqui à direita? É até lá que ela deve ir. E aí, Júlio, querido? Portanto, o ideal é um pouco... Depende, se você for mais ousado, você pode usar assim alta. Mas o ideal para você usar com sapato, com tênis, com tudo, é na altura do tornozelo. Ela descobre o peito do seu pé e ela não tem sobra de tecido. Por favor, muito importante na calça de alfaiataria não ter sobra de tecido. Tá bom? Portanto, a altura da barra nós já vimos. Vamos seguir. Ó, aqui... Fala, Gabriel! Bem-vindo! Aqui é o que todo mundo internacionalmente recomenda. Use cores neutras. Eu já vou um pouco questionar isso. Estão aqui as imagens. O cinza é cor neutra, o bege, né, que é aquela cor mais capre, é neutra, o azul marinho é neutro, o preto é um pouco mais pesado, mas é neutro. Eu tenho todas essas cores, né? Porque não é caro a calça de alfaiataria. É isso que eu digo pra vocês. Às vezes você tem um tecido de lã fria, manda fazer a calça pra você, não vai sair caro. E eu tô falando a real, porque eu economizo muito na roupa também. É o que eu vou falar agora, Vinilton. Muito bem, como usar a calça xadrez, marrom, cinza e bege, flanela, joga? Então, ó, a calça de alfaiataria, todo mundo fala, pra você não errar, você usa a curva, haha, legal, você usa as cores, legal, Julio, você usa as cores neutras. Pra não errar. Lembra quando a gente falou do guarda-roupa cápsula? Quem acompanhou? O cápsula, ele investe nisso. Tenham cores neutras, o verde oliva, o caque, o azul marinho, o cinza, o grafite, claro, com certeza isso vocês devem ter, mas, é muito importante você usar. Tenham uma xadrez forte, como aquela que a gente viu, xadrez com preto, tenha cores misturadas, é muito legal, a calça de alfataria é um coringa pra vocês. Então é muito legal você poder usar, tanto como o Vinilton falou, usar o xadrez mesmo, o marrom, o cinza, um xadrez ousado, às vezes tem um xadrez em cinza e tem umas listas coloridas pro vermelho, pro azul. Eu vou gravar, eu vou tirar umas fotos de uns looks pra colocar no Insta pra vocês verem, tá? Portanto, é legal ter o básico? É claro que é legal. Mas, dá pra usar, porque a calça de xadrez é uma peça realmente muito legal. Equilibre a formalidade, tá? A calça de xadrez, ela já traz um pouco. Ô, que legal, Vinilton, ele diz, tenho todas as cores, posso depois te mandar a foto por mensagem. Manda, que eu quero ver. Pode mandar, Vinilton, vou adorar ver. Então, equilibre a formalidade. A calça, a calça de alfaiataria, ela é um pouco mais formal, claro, do que um jeans. Mas, às vezes, você pode usar com sapato formal como um Oxford. Fala, Caslu, como um Oxford, você pode usar. Você pode usar com monkey, strap, sabe aqueles sapatos? Você pode usar com uma bota de couro. Mas, também, se você está com camisa social, com calça de alfaiataria, com uma bota chique, bonita, você pode equilibrar, você pode jogar uma camiseta, jogar uma malha mais informal. Então, procure equilibrar a formalidade, porque a calça de alfaiataria é uma das peças que permite isso para vocês. É muito legal. O Irlan está falando. É muito bom equilibrar uma camiseta lisa com uma alfaiataria xadrez. Isso mesmo. Fica muito bem. Uma ótima noite para você também, Caslu. Então, gente, equilibre a formalidade. Olha lá, vamos ver? Vamos discutir rapidamente. À direita, uma camisa aberta com uma camiseta por baixo, uma calça de alfaiataria e um tênis branco. Olha lá, ele usou uma camisa social, fala, Roger, bem-vindo. Usou uma calça de alfaiataria, mas pôs uma camisa social, mas quebrou com a camiseta e com o tênis, claro. E aqui, olha que calça linda de alfaiataria, à esquerda, toda xadrez. É ou não é legal? Só que ele quebrou como? Com um mocassim. Olha lá. E uma malha linda com pontos em relevo que também é um pouco mais informal. A calça traz formalidade, o sapato um pouco mais, a malha um pouco menos. Não é legal fazer isso? Vamos seguindo. Tênis ou sapato? Claro, depende da ocasião. Né? Você pode... Legal, né, Ricardinho? Já mandei eu e minha mulher na foto, obrigado pelo carinho. Que legal, Benilton. Que muito, muito bom. Vou ver. Então, gente, é o seguinte. Tênis ou sapato? Os dois. Depende, claro, da ocasião. Olha lá. Olha os looks. Um Oxford, um sapato à direita, uma bota, uma bota de amarrar aqui no meio e um tênis branco, que é o grande Coringão. Fala, Marque, bem-vindo. O grande Coringa é esse tênis branco. Eu preciso comprar outro. Uma dica que eu dou pra vocês é aquele Adidas, é... Como chama aquele Adidas liso lá? Pô, eu acabei de ver o nome dele, que ele... Eu uso direto, meu. Já vou lembrar. Se eu não lembrar, se alguém lembrar daquele Adidas basicão, que, meu, ele é demais. Tem tênis lisos de todos os lugares, de todas as marcas, brancos, e você vai usar sempre. Então, ó, a calça de alfaitaria vai bem com bota, ela vai bem com Oxford, ela vai bem com derby, ela vai bem com com o Monk, que é aquele que tem as tiras do lado, né? Stan Smith, obrigado, Benito, obrigado, Caslu. O sapatênis, o meu irmão tá perguntando, Marcelo, te amo, Meron. O sapatênis, Stan Smith, isso mesmo, esse tênis eu não tiro do pé, olha o Irlã falando, o Ricardo também. Obrigado, turma. Eu não tiro o meu, mas eu tenho que mudar, então eu comprei um outro liso preto agora, de outra marca, e tô alternando. Então, obrigado, pessoal, pelo tênis. O sapatênis, que o meu irmão falou, o sapatênis tá mais em desuso agora. O sapatênis que assola, meu irmão, fica colado ao chão, agora as pessoas de moda têm falado que a gente não se usa muito mais, a não ser que seja um com uma sola mais grossa. Então, agora os tênis que estão sendo mais indicados são com a sola um pouco mais grossa, tá bom? Colete, colete fica lindo. O Marcão tá falando. Boa noite, Renan. O Marcão tá falando aqui, colete social, olha, eu nem coloquei, isso podia ter colocado, o colete fica incrível. É isso aí, o sapatênis de certa forma já era, né? O Merman Adorei a do meu irmão, acabei de comprar três. Não faz mal, nós vamos arranjar um look pra você usar o sapatênis. Manda pra mim as fotos, Merman. O Merman, esse meu irmão Marcelo, fez o meu curso, tem um visual incrível agora, tá sempre inovando. Então, pode usar o sapatênis, a gente cria um look legal com ele, Merman. Vamos lá. Pessoal, com 100 e meia. Vamos lá. A calça, a calça de alfartaria, ela é mais curta um pouco, né? Pode ser também até mais embaixo, sem criar bolo, sem criar com o tecido. Mas geralmente, a calça de, fala, ah, o Bisbine, tudo bem? É mesmo, é isso. O Benito tá falando que tem quatro tênis Adidas brancos, porque é pra mudar mesmo, porque a gente usa direto, né? É incrível. Então, pessoal, colete é o que há, o Ailton fala, é verdade. Então, pessoal, com o sem meia, eu, pessoalmente, pessoalmente, prefiro sem meia. Tanto com o sapato, ou com aquela meia invisível, tanto com o sapato, quanto com o tênis, quanto com... a bota não vai aparecer muito, porque vai aparecer o cano dela, então você pode pôr meia pro Benito. Mas, geralmente, eu uso sem meia, mas pode ser com meia. Mas a meia, se você for usar com meia, é legal ter uma atitude da meia. Ou usar aquelas meias coloridas, porque o look pode possibilitar isso. Ou, se você tiver com sapato de couro, e com a meia na cor do sapato de couro, né? Pra não chamar. Quais os melhores tecidos de calça de alfataria? Geralmente, é lã fria. Viu, Gabriel? É lã fria. Geralmente, essas calças são com lã fininha. Eu posso trazer os tecidos que eu tenho pra vocês. Ela é uma lãzinha. Você percebe que é uma lã? Por isso que é chamada de lã fria. Por isso que ela não esquenta. Por isso que é legal. Márcio, outro dia você pode falar da moda hipster? Com certeza eu posso falar. Tem meias na Zara, bem finas e curtas. Perfeitos. Ótimo, Felipe. Muito legal. Então, gente, deixa eu pôr a imagem. A meia fica a cargo de cada um de vocês, tá? Pode usar com, pode usar sem, mas ó uma calça de alfataria aqui. Essa tem mais até cara de terno, né? Suspensório, mas já vamos falar. Portanto, gente, é a vontade. A calça de alfataria, ela é muito livre pra criação. Se vocês querem usar com meia, ou com meia, ou sem meia. E se quiser usar uma meia com atitude, ótimo, uma meia colorida. Se quiser usar com sapato social, uma meia que vá ao encontro da cor do sapato, geralmente. Pode ser com a da calça, mas essa diferença, como a meia, a calça é mais curta, eu acho mais bonito quando eu cria aquele, a calça pode vir de uma cor, mas o sapato e a meia estão parecidos. Tá bom? Vamos lá. Se tiver alguma dúvida aí, Gabriel, pergunta. Ó, fala, Júlia. É o seguinte, gente, usar com cinto ou sem a calça de alfataria? Cada um tem uma, tem uma preferência, né? Eu uso mais sem. Eu vou mostrar uma foto com cinto aqui. Ó, aqui tá com cinto. Eu acho, ó, o Ricardinho tá falando que estou tendo dificuldade de achar calça de alfataria de lã fria. Ela tem esse nome mesmo no mercado? É, geralmente é lã e tem uns tecidos misturados. Eu vou trazer pra vocês. Olha, a Zara, Ricardinho, a Zara sempre faz calça de alfataria na coleção deles. Sempre tem. Então a Zara é um preço muito bom e que você pode encontrar. Mas já encontrei calça de alfataria também na C&A e em marcas. Gi, querida, beijo, saudade, Gi. Quando eu uso, eu prefiro, o que o Gabriel tá falando, quando eu uso, eu prefiro usar com cintos mais finos. Pode ser, Gabriel. Na verdade, a calça de alfataria, quando você usa com camiseta, você tem que saber a informalidade que você tá, né? Porque às vezes você tá de camiseta, um cinto de couro, pode não ficar tão quente. Beijo, Gi, que bom que você tá aqui. Então, gente, a calça de alfataria, pode usar um cinto de couro, pode usar um cinto de tecido, pode usar, se for de couro, sempre lembrando pra combinar com sapato, se você tiver de sapato. Já com tênis e cinto de couro não fica tão legal. Com tênis, geralmente, as pessoas usam mais sem cinto, né? Que a chueira no Brasil está legal, as de alfataria, também, muito bem, Venilton, esses toques são importantes. Então, é muito legal a gente poder, fala, Romeu, querido, bem-vindo, calça de alfataria, pode usar com cinto, se te faz mais confortável, eu prefiro os looks mais sem cinto, a não ser que sejam sapatos de couro, ou bota. Com mocassin, por exemplo, loafer, eu prefiro sem. Eu acho mais legal ficar sem, né? Capriche nas combinações, gente. Você pode combinar a calça de alfataria com tudo. Capriche nas combinações. Você pode usar com casaco de couro, como vocês estão vendo aqui. Olha que legal. Olha como a calça de alfataria fica legal. Até ele tem um e-sharp do lado, linda. As calças mais modernas nem tem o passador. É verdade, Irlã. Muito bem falado. Não tem o passador para o cinto até. As calças mais modernas. Né? Então, combine da forma que você achar mais legal. Capriche nas combinações. Faça, Antônio, bem-vindo. Faça com jaqueta de couro, faça com malha, faça com blazer, eu vou falar de blazer já. Com camisa, com camiseta, com gola olímpica, você pode combinar com tudo que vai ficar. Também pode com suspensório, o vinil está falando, o vinil está falando e fica muito bom como vocês estão vendo. Eu acompanho um modelo chamado Mariano de Vaio e ele usa algumas lindas e com bastante variedade de calçados. É isso aí, Cazu. Muito bom. Vou pegar esse nome também para ver depois. Legal. Legal, Antônio. Então, gente, a calça de alfaitaria é muito rica nas combinações que a gente pode fazer. Pode ser usada com blazer? Claro! Claro que pode ser usada. Eu gosto, quando é calça de alfaitaria, eu gosto de mudar o padrão do blazer. Não usar no mesmo padrão da calça. Eu acho mais legal. Olha as imagens aí. Olha que legal. A direita, um blazer xadrez com uma calça de alfaitaria preta e uma camisa branca. Olha que incrível. Ah, legal, ótimo. Vou atrás. Não conhecia. Mariano de Vaio. Eu vou só me dar um segundinho, gente. Deixa eu só anotar, porque depois eu não consigo voltar nos comentários. Já vou olhar hoje. Legal. Muito bem, Uel. Bem-vindo. Então, gente, olha que legal com blazer xadrez e uma calça preta de alfaitaria de La Fria. Mariano de Vaio. É o que eu anotei aqui, Venilton. Ótimo. Já vou olhar. Italiano. Pode deixar que eu vou atrás. Obrigado. Olha que chique isso da esquerda. Olha que visual. Ele está com uma camisa um pouco mais formal. Quebra um pouco a informalidade por causa do botão de baixo. Bem fino as listas. E olha esse verde que é o blazer que ele está usando com uma calça de alfaitaria, e um sapato Oxford. Olha que linda a combinação. Está vendo como tem muita opção? O gordo tem que fazer sob medida? O meu irmão está perguntando. Nermon, de preferência é assim. Eu vou explicar agora no final sobre isso. Você já vai ver. É gola de padre. É gola de padre essa camiseta mesmo. A da direita, né? Sem gola. Fica com a gola de padre. Portanto, para vocês verem como o blazer e outra coisa importante, o blazer ajustado a calça de alfaitaria é uma calça mais slim. Não quer dizer calça para magro. Ao contrário, os gordinhos ficam lindos com calça de alfaitaria. Lindos mesmo. Então, mas ela é uma calça que ela é um pouco mais desenhada para o teu corpo. Então, consequentemente, o blazer também precisa ter. Fala, Madison. E no inverno? Bom, no inverno vocês podem fazer, está chegando a nossa estação, no inverno vocês podem fazer o que vocês imaginarem. Você pode usar com malha, você pode usar com jaqueta, jersey, olha lá. Você pode usar com, deixa eu ver aqui, calça cinza e blazer azul marinho é lindo, Marcão. Isso mesmo. Com loafer marrom fica lindo. É isso aí. Então, no inverno são várias inspirações que pode ter, Cardinho. É isso aí, ó. Você pode usar com jaqueta de jeans, jaqueta de jersey, jaqueta de couro, jaqueta de malha, gola olímpica, meu, no inverno. Se você coloca, olha isso, no inverno. Eu vou fazer uns looks para vocês depois. Você coloca no inverno uma calça de alfátria xadrez e uma gola olímpica, turtleneck, numa cor apenas que está na calça, meu, vai ficar demais. Muito legal. É isso aí. Portanto, você pode combinar com tudo. É isso aí, Gabriel. Camisetas básicas para combinar. Gente, de novo, tenha sempre um jogo de camisetas básicas para você combinar com a sua calça. Olha a luna. Quanto maior o contraste do look, por exemplo, calça escura e tênis branco, mais recortes, mais recortes a gente cria. isso achata o visual e quanto menor o contraste, alongamos. Isso acontece com a calça de alfaiataria? Perfeito, luna, querida. Eu vou falar sobre isso. Fala, Diego. Tudo bem, Diegão? Isso eu vou falar no final. Os altos podem criar contraste no visual. Os baixinhos, porque todo contraste de cores muito diferentes achata a pessoa. Eu vou falar disso. Já, já, luna. Muito bem. A alfaiataria é a mesma coisa. Agora, as camisetas, pessoal, elas também são camisetas um pouco mais próximas do corpo. Né? E aí, Diegão? Beleza, cara? Elas são um pouco mais próximas do corpo. Porque a calça de alfaiataria também acompanha as linhas da sua perna e da cintura. Então, mas tenha de todas as cores, elas vão ficar incríveis com as calças de alfaiataria. É isso aí, Luna. Agora, vamos falar de outra camiseta que vai muito bem. Qual que é? O que vocês acham que vai muito bem com a calça de alfaiataria? Polos. Fala, Barbosa. As polos ficam muito bem. E aí, Barbosa? Tudo bem? Afonso? As polos são uma excelente opção para você. A Henley também. A Henley, não sei se vocês sabem, é aquela que vem com três, dois, quatro botões. Fica muito bem com calça de alfaiataria. Gola de padre também. Isso aí. Perfeito, Renino. Olha, eu queria mostrar as imagens. Olha as polos como ficam. Olha aqui. Olha o visual da cidade direita. Olha que polo linda com uma calça xadrez. E olha aqui um tom sobre tom com o Ryan Gosling usando. Olha essa polo que linda. Olha a manga dela, a largura do punho dessa polo como é incrível. Portanto, pessoal, calça de alfaiataria vai muito bem com polo. Já, já estou terminando, pessoal. Com camisas casuais ou sociais? Com as duas. Gola de padre, gola americana, gola com botão. Você pode usar falafonso, querido. Você pode usar com tudo. se você quer um clima mais formal, fala Barbosa. Um clima um pouco mais formal, vai com uma camisa social. Um clima mais solto, uma gola de padre, uma camisa trabalhada. Portanto, as camisas à vontade. Apolo por dentro da calça, Barbosa, à vontade. Você pode usar por dentro, pode usar por fora, pode usar metade por dentro, metade por fora. À vontade. Fala 010, bem-vindo. Vamos ver aqui? Olha a imagem. Olha a imagem. Olha com camisa social. Olha com uma calça esquerda. Um loafer. Ele está usando um loafer no pé. Uma calça marrom. Café, né? E a camisa preta. Pessoal, essa combinação de café e preto, pouca gente usa e é lindo. Eu adoro café e preto. Acho que é uma combinação muito legal de cor. E aqui, bem mais ousado, à direita, usando diferentes listras, né? Embaixo e em cima, com uma camisa parece de seda, mais solta, e uma camisa de alfaiataria. Esse look da direita está lindo, essas listras estão lindas. Estão mesmo. É lindo você poder usar, né? Nesse visual. E a calça de alfaiataria possibilita isso. Acessórios, pessoal, terminado. Caprichem nos acessórios. A calça de alfaiataria permite que você use suspensório, lenço, colar, pulseira, relógio transado, óculos escuros, chapéu. Tudo você pode usar na calça de alfaiataria. Legal, né? Aquele look. Ué, muito bom. Então, extrapolem nos acessórios. Olha o cara da esquerda com uma sequência de pulseiras, um relógio incrível, tatuagem, o lenço amarrado no pescoço. É isso, gente. Vamos aproveitar nas aéreos e ter um de moletom com corte de alfaiataria. Sensacional. Olha que legal as dicas do Irlanda. Portanto, pessoal, olha que legal essa calça que chama atenção, né? A da esquerda com uma gola olímpica e uma bota Chelsea. Olha que legal. Né? É isso mesmo, Gabriel. Vamos lá. E por fim, queridos, por fim, pessoal, dicas para o seu corpo, que é a parte final que eu queria falar para vocês e a gente termina. Ó, fala JP, dicas para o corpo. Eu vou pôr a imagem, mas eu vou comentar com vocês. Olha, os mais altos têm liberdade depende da cor, Renan, depende da... A pergunta é, Márcio, loafer com solado branco fica legal? Depende da proposta e depende do loafer. Cores escuras, às vezes, eu conheço os loafers com cores... Tem gente que gosta de azul marinho com solado branco. Eu não sou muito chegado, mas é do estilo de cada um. Eu, no meu ponto, eu acho que assim, o loafer, se ele for com sola de couro, então, eu iria bastante para a sola parecida com o tom do sapato, mas, se forem cores claras com solas claras, o loafer fica incrível também. Tá? Ó, então eu queria dar dicas para vocês. Assim, toques. Se você é mais alto, você pode abusar dos contrastes, porque o contraste, cores diferentes, um cinto ou cores, uma jaqueta com uma cor muito diferente, diferente da calça, porque a pessoa alta, ela vai até interromper o visual e não tem problema, porque ela é muito alta, ela pode usar isso. Os mais baixinhos, como eu, tudo que você quebra, você vai ficando mais baixo. Não que eu não use, eu uso. Eu uso calça de xadrez, com uma camisa diferente, mas, é sempre bom lembrar que os mais baixinhos, quanto mais monocromáticos, tom sobre tom, ele tiver mais a longo visual. Certo? Então, lembrando, e para os gordinhos, o que é importante? O meu irmão perguntou, a calça de alfaiataria, ela deve acompanhar as linhas do seu corpo. Um pouco mais soltinha, não tão agarrada, para ficar marcando, mas, soltinha, mas acompanhando as linhas do corpo. isso é importante, gente, porque a calça de alfaiataria é para isso. Não é porque você é gordinho, que você, ah, não, vou usar mais larga. Não, ao contrário, ela deve, ela deve caminhar pelas linhas do seu corpo, e pode mandar fazer uma, se você encontrar uma para comprar pronta, a dica é, se você tem dúvida se vai comprar uma mais apertada ou mais larga, compra, pode comprar um número maior e mandar ajustar. É o que eu sempre digo, quando está no teu tamanho exato, você não consegue mandar ajustar. Mas, quando você tem um pouco maior, e o cinto pode ser usado também. Sim. E você pode usar, as calças de alfaiataria, mesmo, elas têm de, de, de cintura baixa e cintura alta. Olha a cintura mais alta nessa foto à esquerda. Então, sempre lembrar que a calça de alfaiataria tem inúmeras possibilidades. Inúmeras possibilidades. São sempre elegantes. Você vai poder variar um monte. Você vai estar sempre fashion. Ela é legal, elegante, formal ou informal, com todas essas combinações que eu passei para vocês. Tá bom, gente? Esse é o conteúdo. Alinhada e não tão apertada fica perfeita. É isso mesmo, em qualquer tipo de corpo. Alinhada ao seu corpo não muito apertada. Tá bom, gente? Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado pela audiência no YouTube, no Instagram. Amanhã temos uma novidade, um novo assunto para tratar de moda. Lembrando que a gente vai ter durante 10 dias úteis, seguidos lives. Porque em breve, na terceira semana, vem o cenário da moda masculina, que eu já depois conto para vocês. Até amanhã, sete e meia. Um beijo enorme para todos. um abraço e a gente se vê amanhã. Obrigado, Luna, querida. Muito bom, gente. Obrigado, Fonsec. Obrigado, Fábio, né? Obrigado, gente. Foi um prazer ter vocês. Beijão. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Renan. Obrigado, gente. Valeu, Ailton. Marcão. Boa noite. Miro, te amo. Boa noite. gente. Tchau.